Olá! Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Thalissa. Boa tarde. Aí! Mais um programa Voando com a Bruxa Ivani, ao vivo com vocês. E essa semana é final de Lua Minguante, hein? Dia 26 começa a Lua Nova. Hoje é 25, né? Então, amanhã começa a Lua Nova. Lua Nova é bom para novos projetos. Aquela coisa que está se arrastando, aquela coisa que não resolve, hoje já tem influência, Thalissa. Então, se você quer realmente resolver as coisas, hoje tem um ritual bala para você fazer. É só você ir na Cardeal Arco Verde 678, às 19h30, porque hoje nós temos um ritual para romper obstáculos. É um ritual com as entidades de Exu e ele serve para romper todos os obstáculos. Ai, que delícia! Então, aquela coisa que se arrasta, aqueles cretinos que não te pagam, aquele pessoal que fala, fala, fala e não faz, aquele homem que embaça, aquela mulher que te rouba. É isso que a gente vai trabalhar hoje, para romper esses obstáculos e dar caminho para a tua vida, né? Então, eu tenho um encontro marcado com vocês hoje, dia 25 de abril, às 19h30, na Cardeal Arco Verde 678, em Pinheiros, pertinho da Estação Clínicas do Metrô. Muito fácil de ir, né? Sou eu que ministro esse ritual, junto com toda a minha equipe, é de verdade imperdível, porque para mim ele já começou a atuar. Porque quando a gente fica, a gente prepara os trabalhos e rituais, três dias antes deles acontecerem. Então, a gente sente esse trabalho três dias antes, né? Na realidade, a gente está preparando, juntamente com uma egrégora enorme, né? Para atender você especialmente, né? Eu já queria dizer para você também que a gente está ao vivo no Face da Rádio Mundial, não é isso? Como é que eles acham? Só a Rádio Mundial, né? Só a Rádio... Entra aí no Face da Rádio Mundial, manda um like, que chama... Aí, agora começou as bolinhas, sim! A gente adora os coraçãozinhos, gente! Eu gosto de coraçãozinho, gosto de bolinha também! Ao vivo! E, ó, já já tem uma simpatia, um ritual, um feiticinho para você... Para que é esse aqui mesmo, Thalissa? Esse aqui é para que você tenha todas as soluções dos seus problemas através dos sonhos. Nossos sonhos... Realmente, isso daí também, nessa virada de lua minguante para a lua nova, é perfeito para isso. Então, é tudo bem armadinho para você conseguir os seus objetivos. Vem aí, muita mudança na nova ordem do sol! Muita mudança mesmo! Para melhorar, porque a gente tem que estar sempre de olho no nosso próximo, no nosso cliente, né? Rumo à evolução mesmo. No dia... Que dia que é esse aqui? No dia 27 de abril, na quinta-feira, teremos o ritual de Umbanda em Mogi das Cruzes, de Ogum, 8 horas da noite. Então, ritual de Caboclo de Ogum, ritual de Umbanda, no dia 27 de abril, quinta-feira, lá em Mogi. Hoje, aberto ao público, como o de hoje também é aberto ao público. Telefone para contato, 4799-8978 e 94-034-3160. Tá, 94-034-3160. Esse aí é o Watts também, né? E lembrando você que a gente dá atendimento de búzios, tarô, leitura de bola de cristal, massagens. A gente está com todo tipo de terapia alternativa também em nossos espaços. Tanto na Cardeal Arco Verde 678, aqui em Pinheiros, como na Flaviano de Melo 612, lá em Mogi das Cruzes. Agende sua biosomaterapia, agende um oráculo comigo, com a Thalissa, com a nossa equipe, uma leitura de bola de cristal, um mapa astral, por que não? Leitura de vidas... Leitura kármica, né? Leitura de vidas passadas, eu ia falar leitura kármica. Bruxa sem banana também, não é verdade? E aí, Thalissa, qual que é o seu telefone? Gente, vamos lá. Eu atendo aqui em São Paulo, conforme a Bruxa Ivani falou, e também lá em Campinas, no Jardim Nova Europa. O meu telefone é o 19 981 771997. Gente, conforme a gente está falando aqui, nós bruxas somos ligadas muito nas fases da lua. E nessa virada para a lua nova, lá em Campinas eu vou dar uma meditação, né? A gente vai fazer uma meditação direcionada, amanhã à noite. Então, convido a todos, vocês que estão realmente querendo iniciar projetos, a gente vai trabalhar bastante em desenvolver o seu sonho, né? Então, a Bruxa Ivani, ela sempre ensina a gente que se você colocar a sua vida num símbolo, num símbolo, você pode pegar a rosa dos ventos, né? E nessa rosa dos ventos, você tem vários departamentos da sua vida. São oito áreas. Oito áreas, né? Então, a gente vai trabalhar bastante em metas, planos, e uma meditação para você deixar essa meta, esse plano mais próximo da sua realidade. Então, muito bacana. A gente vai, um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a fazer isso também em São Paulo, né? Uma coisa interessante que eu queria dividir com os nossos ouvintes, nós fizemos uma imersão, eu, a Thalissa, mais três pessoas, né? Nós, três discípulos, nós fizemos uma imersão espiritual nesse feriado, né? E aprendemos muita coisa, e uma coisa que eu aprendi que queria dividir com vocês, principalmente você que trabalha com a espiritualidade ou que tem interesse na área, né? As coisas vão mudar na espiritualidade, e do lado de lá, eles já mudaram. Então, a sua casa espiritual, bem como a minha, bem como os grandes templos, as outras religiões, todas elas vão ter um novo direcionamento e um novo enfoque, mais iluminado, mais objetivo e mais claro. Isso quer dizer o quê? Estamos separando, estamos enquanto espiritualidade, aonde eu me encontro também, estamos separando por qualidade de energia. Então, é a hora que você vai ver muitas pessoas do seu templo, abandonando o templo, se juntando com outros grupos, porque agora começam a se juntar com seus afins. Então, é muito interessante e muito bacana isso também, porque faz das casas um lugar mais uniforme, de energia mais uniforme, e todos trabalhando pelo mesmo objetivo. Porque só com os seus afins que você consegue trabalhar com os mesmos objetivos. Então, é um período bem interessante. E eu, assim, peço para que todos tenham um despojamento, sejam gratos por aqueles que nos acompanharam até aqui, mas que não vão poder ficar conosco porque não acompanham mais a nossa energia ou tem um outro tipo de trabalho, um outro tipo de missão. Então, solta, senhor sacerdote, dona sacerdotisa, aqueles que não servem mais para trabalhar com vocês sem pesar no coração. Esse é o recado que a gente teve da Egrégora Maravilhosa, que nós trabalhamos o final de semana inteiro. Já está com lápis e papel na mão? Já? Já está aí? Já? Já? Já tem gente para atender? Então, eu vou atender um pouquinho. Daqui um pouquinho, lápis e papel na mão para pegar o feitiço. E lembrando você que se você comparecer hoje no nosso ritual de Ogum, você vai sair de lá com um, de Exu, desculpa, nosso ritual de Exu, o rompendo obstáculos, é que Ogum também trabalha rompendo obstáculos, né? Então, são duas linhas pesadas trabalhando na mesma coisa. E hoje nós fizemos um banho ritual que nós vamos fornecer para todos aqueles que participarem do ritual para você fazer a lição de casa, em casa, né? Já sai com o feitiço pronto. Vamos lá, atender? Oi? Alô? Quem é? É a Liliana. Liliana? De onde você fala, Liliana? De Pirituba. Fala, Liliana. Eu vou acabar conhecendo Pirituba, porque eu não sei onde fica e tem tanta gente. Aqui está no Pico de Jaraguá. Ah, é longe, é caminho de Campinas. É nada. Não é? Não. Ah, mas eu vou conhecer. É logo ali. Posso te ajudar, Liliana? Liliana. Liliana. Então, amor, eu quero saber da minha vida amorosa. Eu estou com um namorado, já desistimos, a gente está de volta. Quero saber o que vai dar, se é esse ou se não é. Você mandou embora e ele voltou? Não, ele que me deu o pé na bunda do nada. E depois estamos aí de volta. É, vai voltar sim, vai voltar sim. Vai ficar um certo tempo sim, mas você não pode folgar com ele não, hein? É o tipo do cara... É, eu vou se ligar e trair uma casada aí que eu estou para torcer o pescoço da cidadã. É, mas você namora com ela ou com ele? Com ele. Então, torce o pescoço dele. Mas ela é safada, ela é casada. O que ela tem que se meter com outro homem? É, torce o dele. É com ele que você tem relacionamento, não é com ela. Tá bom. Então, ele dorme na tua casa, não dorme? Não, a gente mora muito perto. E quando vocês ficam juntos? Onde vocês ficam juntos? Tipo motel, na casa dele, como é que é? Na minha casa ou na casa dele. Tá, você vai fazer o seguinte, você vai pegar pelinhos, tá? Quanto mais íntimo o pelinho, melhor. Tá bom? Vai juntar com o seu pelinho, quanto mais íntimo, melhor. Vai embrulhar esse pelinho num tecido vermelho. Faz um rolinho, tá? E você vai fazer um pacotinho, amarrando com uma fitinha preta. Pacotinho mesmo. Amarra de um lado, faz um X e amarra do outro, tá? Três nozinhos. Isso aí você vai colocar dentro da fronha do teu travesseiro. De preferência na lua nova. Então, você tem de amanhã sete dias pra fazer, tá? E se eu não fizer isso? Esse cara, o que eu falei pra você, não folgar com ele. Porque é um cara, vai e volta. Ele não é um modelo de fidelidade. Isso daí não é uma amarração. É pra garantir fidelidade, entendeu? Amarração eu acho que não vale a pena você fazer. Porque amarração, quando você quer terminar, não dá. Você tem que esperar o tempo do feitiço vencer. Isso que eu tô ensinando pra você é um feitiço de fidelidade. Fidelidade, não há amarração, tá? Mas nesse meio tempo não vai aparecer outro, não? É, esse aqui é o que tá no seu caminho, sim. Nesse meio tempo tem um bem moreno. Vai? Bem moreno. Você gosta? Eu gosto, sim. Moreno que eu diga é aquele moreno cor de índio. Marrom? É marrom? Marrom clarinho. É mulato? Não. Não? Não? Marrom não é mulato? Não. Não? Não, filha. Tem sangue alemão aqui, infelizmente. Aqui, ó. Tem um bem moreno, mas é mais moreno do que um índio, tá? É cheinho de corpo que fica de olho, sim, tá? Mas eu não pegaria, tá? Não é uma coisa bacana, não. Esse aqui que você me falou dá bastante tempo, tá? Mas ele não é um primor de fidelidade, tá? Tá bom. Então já sabe. Não é amarração. É um feitiço de... Oi? Chega a viver junto, a morar, ter uma coisa mais... Chega a ter uma coisa mais forte, sim. Mas ele não é o último homem da tua vida, hein? Tá? Ah, ele tem 71 anos. Eu tenho 58. Não desejo nada pra ninguém. Eu quero que ele fique comigo de boa. Você entendeu, né? Ai, ai, ai. Ele não é o último homem da tua vida, tá? Tá bom. Tá bom? Tirando esse moreno aí. Esse moreno, ele entra depois. Ele entra. Tá. Tá? Mas aí não entra pra casar, não, tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Boa sorte. Obrigado, Bela. Tchau. Beijo. Bom que dá pra entender quando não é o último homem, né? Sabe o que vai acontecer, né? Então, lembrete básico, dia 9 de maio, meninas e meninos, a gente vai fazer um ritual dos desejos, que é justamente pra essa parte amorosa. Aham, pra ferver mesmo. Como nesse ritual a gente faz um preparo bem diferenciado antes, as inscrições elas terminam sempre uma semana antes. Então, pessoal, por favor, vamos dar uma ligadinha no telefone no 11 9 40 34 31 60 pra você já se inscrever, tá? Já é no dia 9 do 5. É que os rituais são feitos aqui em São Paulo e é bem pequenininho lá. Não, e a gente faz o mapa astral, né? A gente faz várias coisas bem legais pra que você realmente, na vinda desse amor, né? Ou às vezes tá com algum problema sexual, tá com algum problema energético, enfim, a gente já consegue realmente fazer uma coisa bem personalizada. A gente pode fazer uma perguntinha do Facebook, tá? A Maria de Fátima Macai, ela tá perguntando se ela encontrará um amor. Sabe que nós estamos parecendo aquela musiquinha do... Ah, esqueci o nome dele. Ah, volta! Como que é o nome dele? Na rua! Esqueci o nome dele. Eu vou na mesquita. Ah, tem sim. Tem amor na vida dela, sim. É homem que ela gosta? Maria de Fátima, responde pra gente. Eu quero saber se é homem que você gosta. Mas tem amor, sim. Mas ela tem um pouco de dificuldade de lidar com a vida amorosa, tá? É bastante dificuldade. Precisa saber só se é masculino mesmo que você quer. Mas que tem um excelente caminho amoroso, mas tem mulher também no meio, tá? Essa é a minha dúvida. Só saber se é com mulher é bem rápido, porque tem uma pessoa magra, alta, morena clara, cabelo liso, castanho, que tá no caminho. E tem homem também que entra e entra pra ficar. Então ela tem que ver o que que ela quer, tá? Combinado. Bom, sim. Ai, que delícia. Não fica sozinho nunca. Adoro se você tem ou não. Tendência para, né? Oi. Alô. Oi, quem é? É a Sônia. Oi, Sônia. Tudo bem com você? Ai, tudo. Tô muito feliz de falar. Nossa, tô me perguntando. Posso te ajudar? Eu tento mil vezes. Não consigo. Mas consegui. Fala. Ou então, meu nome é Sônia. Eu queria saber da minha parte financeira. Financeira. Porque eu comecei com aposentadoria e deu um problema. Hum. Quais anos você tem, Sônia? Cinquenta e sete. Nossa, você entrou com aposentadoria? Sim. Tá faltando documento? Não, é que o tempo, eles me sacanearam no trabalho e ficou faltando dois anos. É, tá faltando documento, que comprova esses dois anos, né? Isso. Ah, eles pegaram pedágio pra você? Pediram? Nada. Nada. A aposentadoria, do jeito que tá, ela não vai sair. Mas era interessante que você corresse atrás desses dois anos e verificasse alguma outra possibilidade pra que você não caia nesse novo, nessa encrenca que o governo tá fazendo. Porque senão você vai ter que esperar mais um pouquinho, tá? Então, você precisa de gente especialista que saiba mexer com isso, pra arrumar um outro jeito de resolver isso até o fim desse ano, tá? Então, eles ficaram com a minha carteira e só vão dar em agosto. Eles quem? O INSS? Isso. É, pra você não fazer isso mesmo. Hum. Hum. Fala seu nome aí inteiro. Sônia Regina dos Santos. Sônia Regina dos Santos. Que dia você nasceu? 23 de nove de 60. A gente vai fazer uns trabalhos hoje, a gente coloca o teu nome lá pra ver se acelera isso aqui. Mas vai atrás de alguém que mexa isso pra você. que tem a influência dentro do sistema do INSS pra corrigir isso antes da bandalheira que eles vão fazer com a previdência, tá? Tá bom. Se não, não sai. Se você não mexer, não vai sair esse ano. Não saindo esse ano, aí vai demorar, tá? Tá bom. Deixa eu... Eu posso perguntar pro meu filho o que ele pediu hoje pra eu perguntar. O quê? Ele tem 15 anos. Hum. Ele queria saber o santo dele, ele gosta muito da Umbanda. E hoje ele se sentiu muito mal, sabe? Ele se sentiu mal como? Ele se sentiu mal. Aí ele disse que tava com o corpo pesado, tava estranho. Até eu peguei uma espada de São Jorge, benzi ele lá do meu jeito. Você benziu ele com a espada de São Jorge? Sim. Ele tem caboclo de Ogum na frente, mas ele tem a influência muito grande do orixá Yansã, viu? Ah, é? É? Então, a namoradinha dele tá fazendo a cabeça. E ela falou pra ele que é. E ele tá querendo largar dela e ele tá com medo, dói, tá meio difícil. Ela falou pra ele o quê? Que ele é de Ogum. Ele é de Ogum mesmo. E ela quer largar dele, ela é do Candomblé. Ela tem 15 anos, ele também tem 15 anos. Não vai pro Candomblé, fala pra ele não ir pro Candomblé. Ele pode esperar mais um pouco, o santo não tá fazendo nenhum, não tem essa obrigatoriedade nele aqui, ó. Tá? Não precisa não. Agora, ele tem que lavar a cabeça dele com sabão da costa e jogar água de coco pra clarear as ideias, viu? Como que é? Lava a cabeça com sabão da costa, bem lavada, toma banho no corpo inteiro, enxágua bem e depois joga água de coco maduro, aquele coco marronzinho na cabeça e só dá uma secadinha, deixa secar naturalmente, tá? A cabeça dele tem mão de outra pessoa. Então, eu acho que ela... É de mulher. Ela quer fazer o santo, mas ela não quer ir sozinha, né? É. Então, ela tá querendo um companheiro pra ficar junto, nem pensar. E ela quer largar, ele quer largar, mas ela não quer, ela chora. Então, mas não é assim que a coisa funciona, não. Manda ele lavar essa cabeça pra que ele decida as coisas do jeito que ele quer, não do jeito que os outros querem, tá? Sim, sim. É o sabão como? Sabão da costa. Costa. E depois jogar... Depois, por último, água de coco maduro. Ai, obrigada. Tá bom? Nada. O santo dele é mesmo santo. O santo dele é Ogum e Iensan. Tá bom? Muito obrigada. Nada. E viu? Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, vocês. Vamos dar um feitiço? Vamos dar um feitiço que depois ele me manda embora e... Então, vamos lá. Esse feitiço é para, 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 para romper os mistáculos? Não. É, para que que é? Para, para transformar sonhos em realidade. É, ou para que você consiga, é, ter a revelação de como fazer para seus sonhos se realizarem. Então, a gente vai aproveitar a comemoração da deusa detentora do poder dos sonhos, Isis, né? E reverenciá-la. Então, o que que você vai fazer? Ela pode te enviar um sonho significativo para você compreender sua vida atual, ou ela mandar jeitos de você fazer para conseguir realizar alguma coisa que você já vem querendo há muito tempo. Você vai colocar sete folhas de louro embaixo do travesseiro e deixar a semana toda. Ao deitar a cabeça ali, você vai pedir a deusa que lhe traga respostas e caminhos para solucionar seus problemas através dos seus sonhos. Medite antes de dormir em seus projetos e peça para apontar onde você pode melhorar para atingir as suas metas. Ela vai ficar sete dias embaixo do seu travesseiro. Depois, você pega essas folhas e queime sobre carvão. Então, faz brasa de carvão e queima para que essa fumaça leve seus pedidos e leve todos os obstáculos da sua vida embora também para facilitar um caminho mais harmonioso e a realização de tudo que você quer, né? Isso aqui vai estar onde, Thalissa? Esse vai estar no Facebook e para quem já acompanha o mailing da Bruxa Evani, toda segunda-feira a gente caminha as dicas que a Bruxa Evani dá toda semana. Perdeu alguma coisa? Pega no YouTube, pega no podcast da Rádio Mundial, entra no nosso site, em algum lugar você acha tudo que a gente fala aqui. No Facebook da Bruxa Evani, a gente sempre vai reencaminhar nossos programas no YouTube, tá? E você que quer receber também a nossa programação, né? A gente aqui falando na rádio, etc. É só se inscrever ali no YouTube, Bruxa Evani. E se você quiser também receber uma campainha, né? Que a gente fala, ah, eu quero receber o comunicado da Bruxa Evani que já está no ar. Sininho? Ele estava falando que é um sininho. Tem que clicar ali no sininho, hein, minha gente? E aí você fica inscrito no canal da Bruxa Evani. Sucesso? Sucesso. Sucesso é ótimo. Já acabou? Já? Já? Ah! Nossa, gente. Muito rápido. Gente, nós vamos esperar vocês pra romper todos os obstáculos que te prendem a situações desagradáveis ou não tão bacanas. Hoje, terça-feira, às 19h30, lá na Cardeal Arco Verde, meia, sete, oito. E na quinta-feira, em Mogi das Cruzes, às oito horas. Vamos ficando por aqui, né? Vamos. Beijo pra todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau.